Uma caminhonete capotou e o motorista ficou preso nas ferragens na RS-480 entre Erechim e Barão de Cotegipe. O acidente aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira, próximo à comunidade de linha Batistela. O condutor de 61 anos foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Ele foi levado para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha e não aparentava ter ferimentos graves.